É Ritmos Feet Mas por favor eu amassi o meu mega ré Quando chego no baile boto pra quebrar Eu não sou discreta gosto de arrasar Gosto de homem que sabe o que quer E que na cama me faça mulher Olha que menina eu danço devagar O tamanho da minha bunda vai te assustar Antes que desistar eu vou te dizer Quem manda aqui sou eu e eu vou te enlouquecer Vem cá Aqui Que agora eu vou te mostrar Te mostrar Que eu vou te mostrar Te mostrar Te mostrar Vem cá Vem cá Aqui Que agora eu vou te mostrar Te mostrar Que não é miragem é me nascer Pegue lá no carro as malas de Paris Altonem aí para o que você diz Sei que uma foto é o que você quer Mas por favor eu amassi o meu mega ré Quando chego no baile boto pra quebrar Eu não sou discreta gosto de arrasar Gosto de homem que sabe o que quer E que na cama me faça mulher Olha que menina eu danço devagar O tamanho da minha bunda vai te assustar Vai Antes que desistar eu vou te dizer Que manda aqui sou eu e eu vou te enlouquecer Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que agora eu vou te mostrar Mostrar Eu vou te mostrar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aqui Vem cá Que agora eu vou te mostrar Vou te mostrar Que não é Mirazin É Mirazin E é Mirazin Vem cá, aqui Que agora eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Vem cá, aqui Que agora eu vou te mostrar Que eu vou te mostrar Vem cá, aqui Que agora eu vou te mostrar Que não é mirazém, é mirazém Tudo nosso